Música Existem necessidades de manutenção em seu veículo que você não deve deixar para depois. Por isso, Nanuki tem uma loja especializada para atender toda a região. A AutoCenter Cacique oferece o melhor serviço em pneus novos e reformados. Aqui você também pode fazer o serviço de alinhamento e balanceamento computadorizado, o que garante precisão na qualidade do serviço, troca de óleo, desempeno e reparo de rodas de liga leve. Música A AutoCenter Cacique fica na rua Campanário, número 630, bem na esquina da Santos Dumont. E o telefone é 362-188-42. Música Você vai ver nesta edição do Jornal do Vale, todos os detalhes da sétima marcha para Jesus de Nanuki, Igreja Adventista, realização para as mulheres. E ainda no quadro Crônicas do Cotidiano, o professor Eugênio Maria fala sobre a beleza do hino nacional e tem ainda os destaques do quadro Balanço Policial. O Jornal do Vale de hoje está começando. Música Atenção aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A Dinheiro Fácil está com novas instalações para melhor atender vocês. Há 11 anos no mercado firmando seu trabalho na ética e transparência, oferecendo as melhores taxas de juros. Continuamos na mesma rua, em frente à estação rodoviária de Nanuki. Venha nos visitar e faça seu empréstimo, aproveitando o aumento salarial. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. O PPA, Plano Plurianual, é uma lei que estabelece as ações do governo municipal para os próximos quatro anos. É um plano construído de forma participativa, envolvendo toda a comunidade na definição de prioridades para o município. Participe das audiências públicas. Esteja atento ao calendário e fique por dentro do dia e horário em que irá acontecer e no local mais próximo da sua casa. Venha, traga suas propostas e contribua para a melhoria e desenvolvimento da nossa cidade. Para maiores informações, acesse o portal da Prefeitura de Nanuki. www.nanuki.mg.gov.br Governo, somos todos por Nanuki. Um idoso de 60 anos foi atropelado por um carro no perímetro urbano da BR-116 em Talflotone. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava caminhando em uma calçada quando foi atingida pelo carro. O idoso teve fratura nas duas pernas e foi encaminhado ao Hospital Santa Rosália. Ainda de acordo com a polícia, o condutor fugiu e abandonou o carro alguns metros após o local do acidente, porque um dos pneus do carro furou ao subir na calçada. A Igreja Adventista realizou uma ação dedicada às mulheres. O objetivo foi de estar enfocando a importância da família. O fim de semana foi todo dedicado à mulher na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nanuki. No sábado, aconteceu uma palestra motivacional. O objetivo foi de estar passando para as mulheres a importância da família. A gente está realizando no final de semana um encontro com as mulheres. É o Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós estamos aqui com a presença da professora Marli Reis, que é a nossa líder maior para todo o leste de Minas. E ela veio aqui para trabalhar a autoestima, a educação, o cuidado com o lar. E isso tudo para fortificar as famílias. Segundo o pastor, a família tem um papel fundamental na sociedade. E a mulher, muitas vezes, é a chave da união familiar. O objetivo é que as famílias se unam, não se separem, porque muitas vezes as pessoas casam e não entendem que a partir do momento que ela casa-se, ela tem que tornar o outro que ela escolheu, ou a outra, a parte mais importante da família. Os filhos vêm, crescem e vão embora, formar suas famílias. Os pais, eles têm a sua importância em nossa vida, mas um dia eles vão descansar antes de nós. E quem vai ficar é o companheiro e a companheira. E muitas vezes as mulheres tendem a colocar os pais, os filhos, em primeiro lugar, em vez do marido e vice-versa. Então nós estamos aqui explicando biblicamente, também com a questão da psicologia, que nós devemos entender a passagem deste pai e mãe, e unam-se a sua mulher, porque o núcleo familiar é homem e mulher. E nós queremos que esse núcleo seja fortificado pela autoestima, pelo amor de Deus, pelo perdão, pela compreensão e pelo crescimento mútuo em todas as áreas. Para as mulheres, o momento proposto pela igreja foi muito importante. O momento é muito importante, porque é o momento que a mulher se conecta com Deus e também tem a oportunidade de aprender mais sobre como conviver com seu esposo, como criar seus filhos, como se comportar na sociedade. Então é um crescimento não só espiritual, mas também emocional, social para a mulher. Então é muito importante que a igreja promova esses momentos e este é um dos encontros que nós vamos ter este fim de semana. Nós vamos ter a noite para os adolescentes e amanhã, mais uma vez, para as mulheres. Então nós estamos tentando fazer com que a mulher se inclua na sociedade e tenha plenas condições de viver em harmonia com a sua comunidade e com a sua família. No próximo bloco, todos os detalhes da sétima marcha para Jesus. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. Sabe por que fazer o curso de enfermagem no UNEC? Temos os melhores professores, excelentes laboratórios e cursos reconhecidos pelo MEC com ótimos conceitos, que possibilitam excelentes opções de mercado. O nosso formando tem sido aprovado em diversos concursos no Brasil e atuam em hospitais, creches, ambulatórios, UPAs, estratégia de saúde da família, escola, lares de idosos, clínicas diversas e polo sanitário da Avisa, além de estética de uma forma geral. Também é possível ser enfermeiro da Petrobras e trabalhar em plataformas de extração de petróleos ou atuar também na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, ingressando diretamente na patente de tenente. Venha para o UNEC e forme-se um enfermeiro de altíssimo nível. Estou te esperando. Vem! Vestibular agendado UNEC 2017. Sua carreira com hora marcada para começar. Inscrições abertas 0800-591-4114. Já pensou você perder peso e ganhar saúde e bem-estar? Academia Iron Man. Aqui você emagrece, ganha flexibilidade, força, resistência, coordenação e autoestima com ginástica aeróbica localizada, step e musculação, personal e suplementações esportivas. Comece agora mesmo a obter mudanças positivas na sua vida e em seu corpo. Academia Iron Man. Telefone 3621 8525. Falar com Claudão. Estão abertas e vão até o dia 10 de agosto as inscrições para o ENAD 2017. Os coordenadores de curso devem fazer essa etapa do processo, enquanto os estudantes que farão o exame devem fazer o cadastro no site para o exame entre dia 14 de agosto e 26 de novembro. A prova acontece no dia 26 de novembro em todo o Brasil. E neste fim de semana, a Nanuque recebeu mais uma edição da Marcha para Jesus. O evento faz parte do calendário religioso da região. O sábado foi marcada em Nanuque com a sétima edição da Marcha para Jesus. Trinta igrejas de toda a região foram envolvidas no movimento religioso tradicional de Nanuque. Como já é de tradição, a marcha saiu do alto da Avenida Santos Dumont. À frente, a fanfarra do Américo Machado de Oton. Após o paredão de som, puxou centenas de pessoas que acompanharam a marcha. Em frente ao calçadão, bem no coração de Nanuque, a marcha parou. Os pastores realizaram uma oração por Nanuque. De joelhos, todos acompanharam. Nós estamos concluindo agora, né? Chegando aqui no palco, passamos pela Avenida Santos Dumont, oramos, fizemos dados proféticos, abençoamos a cidade. Segundo o prefeito municipal de Nanuque, o momento religioso é muito importante para o município. Apanhamos o movimento e vemos, estamos participando do movimento já há várias edições. E é um momento de fé, de renovação, de espiritualidade. E a comunidade está convocada a participar, não só agora, mas também hoje à noite, em frente à prefeitura, às 19h. O mesmo acho os vereadores que acompanharam a marcha. Realização, falar de Jesus é um privilégio, é um prazer estar aqui com essa comunidade fantástica. É muito desprender de nós mesmos e conectarmos com algo maior, é supremo, é o melhor que nós podemos fazer. Nós temos que nos voar ao máximo, é isso. É um momento especial. A fé é o filme e o fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. E nós cremos que nós profetizamos que Nanuque pertence ao Senhor Jesus. E o povo de Deus está de parabéns, prefeito, todos que empenharam nessa sétima marcha para Jesus. A obra é do Senhor, Nanuque é do Senhor, o Brasil é do Senhor. E nós temos esperança de que o Brasil, de que Nanuque, de que o Estado de Minas Gerais irá melhorar. Porque nós cremos e temos fé que podemos todas as coisas em Deus, que nos fortalece. O deputado estadual missionário Márcio Santiago veio a Nanuque para participar do momento religioso. É muito grande nós estarmos aqui nessa cidade maravilhosa, com esse povo abençoado. E aqui nós estamos festejando a unidade da igreja, né? Todas as igrejas reunidas, num só propósito, num só espírito, numa só fé, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. A marcha seguiu até a Avenida Geraldo Romano. No palco armado para a festa, a banda Márcio Jesus animou os fiéis. Quem acompanhou de perto o movimento ficou feliz com o momento religioso. É um dia muito especial a todo o povo de Nanuque, todas as igrejas que estarão presentes nesse lugar. Hoje vai ficar marcado em toda a vida desse povo abençoado de Nanuque. Hoje é um dia extraordinário para a honra e glória do poderoso nome de Jesus. Tudo é para a glória dele. É para a honra e glória do nosso Deus. É maravilhoso estar nessa marcha com Jesus. Deus abençoe a todo o povo de Nanuque e a todos os senhores que deram essa oportunidade de falar. Para o mundo e para Nanuque e para todo o povo que está nessa marcha para Jesus. Deus abençoe o Senhor. É um momento maravilhoso. Eu tenho dito que é um instante de a gente marchar pela esperança, pela paz. Uma marcha para Jesus contra a violência, contra a discriminação, a discriminalidade. É uma marcha em favor da vida, em favor daquilo que a gente mais acredita. Declarando que Jesus é o nosso Salvador. Momento maravilhoso. Nanuque é do Senhor Jesus. A coisa de Deus, sabe? Então, o Comém, junto com todas as igrejas evangélicas, realizando mais um trabalho. E mostrando que Jesus pertence a todas as famílias de Nanuque. Então, a intuição é que a gente possa levar o nome dele, engrandecer em todos os lares. Só assim teremos uns lares mais confortáveis. O filho mais amigo dos pais, das mães. E aí teremos uma sociedade mais organizada e mais unida. Já é a sétima marcha, sete anos de vitória para a cidade de Nanuque. Não só para o povo evangélico, mas para toda a cidade. Aqueles que professam Jesus Cristo como Salvador. Nós louvamos a Deus, porque esse ano, certamente, Deus vai nos abençoar muito mais. E o ano que vem, muito melhor ainda para a glória de Jesus. Deus abençoe. À noite, a programação continuou. Um show gospel foi realizado na Avenida Geraldo Romano. À noite, a programação continuou. No palco montado na Avenida Geraldo Romano, aconteceu a segunda parte da marcha para Jesus. Várias bandas se apresentaram. O show gospel trouxe muita gente para a avenida que ficou lotada. O resultado está aí. Daquilo que aconteceu durante o dia. Daquilo que Deus resolveu fazer para o Nanuque. E agora é só o início daquilo que vai acontecer ainda. Porque tem muita coisa para acontecer no nosso meio. Que eu tenho certeza que os nossos louvores, as nossas orações, as nossas intercessões. Não só por todas as famílias do Nanuque, mas pela cidade. Está chegando ao trono da graça de Deus. E Deus há de dar resposta. Uma resposta positiva. Nós ainda acreditamos que Nanuque será melhor. Então, que Deus abençoe você, cidadão e cidadã do Nanuque. Que você venha unir forças conosco. Sempre que tivermos aqui essa marcha, não deixe de unir conosco. Porque essa marcha, ela não tem uma placa de uma igreja. O dono dessa marcha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, você que crê em Jesus, que ama Jesus, una conosco todos os anos. Que nós iremos fazer essa marcha até arrebatamento da igreja. Está aqui comigo o pastor Robert Val. Nosso parceiro também lá de Cariacica, Vitória. Que eu tenho certeza que ele também vai falar um pouquinho daquilo que Deus mostrou para ele aqui na cidade. Enquanto ele está aqui conosco. Legenda Adriana Zanotto 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 permista. Rua Minas Novas trinta e três, no centro de Nanuque. Telefone três 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 meia dois um quarenta e sete oitenta. Apoio Cultural, Salão e Barbearia Avenida, Avenida Santos Dumont cinco sete quatro, centro de Nanuque. Telefone três 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 meia dois um, três três dois três. Foram enterrados na manhã deste domingo, os corpos do soldado da Polícia Militar, Igor Quintão Vieira, de vinte e três anos, e das três vítimas assassinadas por ele na cidade de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais, em Rio Pomba, na zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, Igor, que se preparava para se tornar sargento da PM, foi até Divinópolis, matou a namorada, que também é policial militar, Aline Rodrigues, de trinta e quatro anos, e a mãe dela, Elizabeth Guimarães Rodrigues, de sessenta e seis anos. Em seguida, ele se deslocou para Rio Pomba, onde morava com a sua mãe, Heloísa Santana Quintão, de quarenta e oito anos. Tudo indica que ele atirou duas vezes contra a cabeça dela, antes de se matar. Igor e a mãe foram enterrados no cemitério municipal de Tabuleiro, na zona da Mata Mineira, a cerca de dez quilômetros de Rio Pomba, às nove horas da manhã. Os enterros de Aline e da mãe ocorreram às dez horas da manhã, no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis. Acompanhe agora o quadro Crônicas do Cotidiano, com o professor Eugênio Maria da Unec. O tema será a beleza do Hino Nacional Brasileiro. Às sete horas da manhã, no início da semana, os alunos estavam todos enfileirados no pátio da escola. Assistiram ao hasteamento da bandeira do Brasil, enquanto cantavam o Hino Nacional Brasileiro. Eram os idos de 1966, ainda sob o reflexo do golpe militar de 64, com o país sendo governado pelos militares. O tempo e a lembrança desse meu período de infância não me permitem precisar com que frequência esse acontecimento ocorria. Mas lembro-me de que era muito comum cantarmos o Hino Nacional juntos no pátio da escola, reafirmando nosso compromisso cívico com a pátria. Sem entrar no mérito da atuação dos militares do governo brasileiro, é perceptível que o sentimento de nacionalidade, de amor à pátria e respeito às instituições públicas eram mais perceptíveis. Talvez até pelo desejo de que o país retornasse às mãos dos civis, restabelecendo-se à plenitude dos direitos individuais e à democracia. Mas o que eu quero abordar aqui é a importância daqueles momentos onde cantávamos o Hino Nacional, com a mão no peito e a letra na ponta da língua, teve para mim a formação e a de outros milhões de crianças e jovens brasileiros. Cantar o Hino Nacional, muito mais que o cumprimento de determinações superiores, significava demonstrar o amor à pátria, o desejo de que o Brasil melhorasse e a vontade de que a nossa pátria se tornasse a maior, a melhor e a mais bonita, acolhendo todos os seus cidadãos, filhos deste solo, mãe gentil. O Hino Nacional Brasileiro é uma das mais belas composições musicais do nosso repertório nacional. Seu autor, Francisco Manuel da Silva, morreu aos 70 anos, em 1865, cinco anos antes do nascimento do autor da letra do Hino, Joaquim Osório Duque Estrada. Um não conheceu o outro, não construíram juntos, mas edificaram a verdadeira obra de arte, onde música e letra compõem um poema musical de fantástica inspiração cívica. Uma melodia tão linda e tão pouco cantada, uma letra tão rica e pouco pronunciada. O que me impressiona nas raras demonstrações de civismo, de patriotismo, nas quais, além das camisas amarelas, bonés e cornetas, existe uma breve tentativa de cantar o hino, é que elas estão normalmente relacionadas a algum tipo de esporte. Assim como nas competições esportivas, raramente o hino é cantado integralmente, e quase sempre nossos representantes do vôlei e do futebol não conhecem a letra. A maioria dos brasileiros balbucia algumas palavras, algumas notas, sem muito sinal de respeito e de reverência. Como o Brasil é um dos países com maior acervo de leis em todo o mundo, também existem leis que buscam garantir que o hino nacional seja cantado e que os símbolos nacionais sejam respeitados. Mas, como o Brasil também é um dos países onde menos se aplicam as leis, essa lei também é desrespeitada. Mas será realmente necessária a aplicação da lei para que o hino nacional seja aprendido e cantado nas escolas? Não obstante a obrigação dos órgãos educacionais, tais como o Ministério da Educação, as Secretarias Educacionais e Municipais de Educação, dentre outros órgãos, de fazerem cumprir a lei, não deveriam eles incentivar os alunos à aprendizagem e vivência da moral e do civismo, independentemente da lei? E os diretores de escola deverão ficar esperando a exemplo do que ocorri no período em que os militares estavam no poder, que o governo nos obrigue à prática mínima do civismo, mostrando aos seus alunos e alguns professores a importância dos nossos símbolos nacionais? O que falta à maioria dos nossos diretores e professores para que se tornem os incentivadores do civismo nas escolas, independentemente da aplicabilidade da lei? Cantar o hino nacional é cantar o amor e o respeito à pátria. Que bom quando podemos fazer isso livres, democráticos e felizes. Veja agora como foi a movimentação policial em Nanuque e região no quadro Balanço Policial. Tivemos algumas ocorrências registradas, com destaque para a apreensão de arma de fogo entre os distritos de Epaminano e Zaltano e Vila Pereira, onde a Polícia Militar, após receber informações de que um indivíduo estaria portando a arma de fogo e amedrontando os produtores rurais daquele local, se deslocou para lá, após essas informações, e esse indivíduo, ao avistar a viatura, empreendeu fuga por uma mata que é extensa e de difícil acesso, mas deixou para trás uma arma de fogo, uma espingarda tipo polveira, e os militares encontraram ainda no local chumbo, pólvora, um facão, uma arma branca, e o indivíduo foi avistado posteriormente às margens da rodovia, mas assim que avistou a viatura, empreendeu fuga novamente, e com uma área de difícil acesso, os militares não conseguiram localizar, mas os materiais foram apreendidos e levados até a delegacia de Polícia Civil. O Jornal do Vale fica por aqui, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.